Música Bem vindos a mais um tutorial de elástico Dessa vez eu vou ensinar vocês a fazerem a Starburst Que é uma pulseira que vocês pediram bastante Mas eu não sabia fazer Porque eu olhei alguns vídeos Ensinando a fazer com elástico Mas era muito difícil eu não conseguia nem Com elástico não, com garfo Mas era muito difícil eu não conseguia nem Decorar como é que faz E aí eu achei fazendo no Tear Então eu achei um vídeo que explicava direito Fazendo no Tear, então eu vou explicar Pra vocês como faz no Tear Se você não tem Tear você pode comprar um Custa baratinho, esse aqui eu paguei 8 reais Então Ele auxilia você a fazer a pulseira Então eu vou ensinar vocês a fazerem essa daqui no Tear E eu espero que vocês entendam Vamos ao tutorial Você vai começar com o Tear virado pra esquerda Com o buraquinho Do Pino do Tear virado pra esquerda E aí você vai pegar as cores que você quer que seja a borda No caso eu quero que a borda seja branca Então a gente pega o elástico branco E aí a gente vai colocar aqui Esses dois pinos Então do primeiro pino Pro pino do lado E agora a gente vai colocar elásticos Em linha reta até terminar O meu Tear ele é muito pequeno Então eu vou ter que ir até esse pino aqui Então eu vou colocar Um elástico unindo esses dois Se o seu Tear for maior que isso Você pode continuar indo reto Mas o meu é só até ali E a gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado Coloca unindo esses dois E agora vai em linha reta Música Pronto, a nossa base, a nossa borda está pronta. Agora a gente vai fazer as estrelas. Então eu vou fazer uma estrela vermelha, uma verde, uma azul e uma roxa. Então eu vou começar com a azul. A gente pega um elástico azul, dá uma volta para ele ficar dobrado. E coloca aqui no primeiro pino, depois do pino onde começam os elásticos brancos. Coloca ele aqui. A gente pula um pino, agora a gente vai para esse aqui e vai colocar a próxima cor. Dá uma volta e coloca o elástico lá. A gente pula mais um pino e coloca o próximo elástico. Depois pula mais um pino e coloca o próximo elástico. Tá vendo por que eu terminei aqui? Porque se eu pulasse mais um pino e colocasse o próximo elástico, não ia ter espaço para colocar o branco. Então eu tive que terminar aqui. Beleza, feito isso, agora a gente vai inverter o tear. A gente vai deixar a abertura dele para a direita. E vai começar a fazer a estrela vermelha, que é a primeira. A gente vai pegar um elástico vermelho. Vai colocar aqui no meio. Vai pegar a pinça, vai passar ela no meio do elástico dobrado e vai pegar o elástico vermelho que está sobrando embaixo. Passa para cima e põe aqui no pino da frente. Aí agora você vai pegar a outra parte por fora aqui mesmo, sabe? Passa por cima e põe no pino, no mesmo pino. Feito isso, você vai pegar mais elásticos vermelhos e vai colocar em volta do pino que está o elástico dobrado. Então a gente vai colocar um elástico vermelho aqui, outro aqui, mais um aqui, outro aqui e mais um aqui. Agora é bem fácil, a gente vai colocar a pinça no meio desse elástico aqui, dobrado. E vai pegar o elástico que está no pino do lado, vai passar pelo meio e vai colocar ele de volta no pino que ele estava. E vai fazer isso com os outros elásticos que estão em volta. Pronto, a gente fez a primeira estrela, que é a vermelha. Agora a gente vai aqui para a roxa, que é a próxima. Então a gente vai pegar um elástico roxo, a gente vai pegar a pinça, colocar aqui nesses elásticos vermelhos e vai tirar ele do pino. Aí a gente coloca esse elástico roxo nesse pino e põe de volta os elásticos vermelhos. Agora a gente vai colocar a ponta da pinça entre esses elásticos vermelhos e vai pegar o elástico roxo e vai passar pelo meio. Assim. E vai colocar o elástico roxo no pino onde está o elástico roxo dobrado. Desse jeito. Aí você vai fazer a mesma coisa com a parte de baixo, você pega ela aqui e vai colocar ela no pino onde está o elástico roxo dobrado. E aí vai ficar assim. Agora você pode colocar os outros elásticos roxos em volta do pino que está com o elástico roxo dobrado, que são esses aqui. Daí agora a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai colocar a ponta da pinça no meio de todos os elásticos que estão aqui no pino do meio. Vai pegar o elástico do lado, vai passar no meio e colocar de volta onde ele estava. Coloca aqui no meio, pega o elástico do outro pino e coloca onde ele estava. Agora a gente vai aqui para o verde. A gente vai tirar os elásticos roxos desse pino de trás do que está o elástico verde. Vai colocar o elástico verde aí e vai colocar os roxos de volta. Agora a gente vai colocar a pinça entre esses elásticos roxos e vai pegar o verde. Aí a gente vai colocar aqui no elástico, no pino onde está o elástico verde dobrado. E vai fazer a mesma coisa com esse aqui de baixo. Agora a gente vai colocar os elásticos verdes aqui em volta e vai fazer a mesma coisa que a gente fez até agora. Coloca a ponta da pinça entre todos os elásticos, pega o elástico do pino do lado, passa pelo meio e coloca ele de volta no pino que ele estava. E faz isso com os outros quatro. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui com o azul. A gente vai tirar o verde, vai colocar um azul, coloca os verdes de volta no lugar, passa o azul pelo meio, coloca aqui no da frente. Passa a parte de baixo também. Coloca no da frente. E agora a gente coloca os elásticos azuis aqui e faz a mesma coisa que a gente fez até agora. Então eu vou fazer aqui e já volto. Pronto, já fiz. Agora a gente volta para o começo. Nesse primeiro pino a gente vai pegar o elástico branco, vai dar uma volta para ele ficar dobrado. E vai colocar aqui no primeiro pino. Daí agora a gente vai colocar a pinça no buraco, vai pegar o último elástico branco, que está lá embaixo. Vai pegar ele por dentro. A gente pega ele aqui e passa ele pelo buraco. Aí a gente tira do pino e coloca no lado direito. No caso esse elástico é o do lado direito, então eu coloco o do lado direito. Se o seu último elástico for o do lado esquerdo, você coloca o do lado esquerdo. Então agora a gente pega de novo o último elástico por dentro. Tira ele. Tira com calma porque senão pode estourar. E coloca ele do lado direito. Esquerdo, quer dizer. A partir de agora é só você fazer a mesma coisa, só que com esses daqui. E você faz em linha reta. Então você coloca aqui no buraco. Pega o último elástico branco. Passa por dentro. Tira. Tira com calma. E coloca no pino da frente. Aí a gente coloca no meio. Pega o último. E coloca no pino da frente. E vai fazendo isso até chegar no final. Quando você chega no final, você volta aqui no começo e faz do lado do outro lado. Quando eu chegar nesses daqui de cima, você faz a mesma coisa. Você pega o último branco e passa aqui para o primeiro, que é esse aqui. Agora você vai colocar a ponta da pinça no último, que é o azul aqui no meu, né? E vai pegar todos os elásticos, todos mesmo. E vai tirar aqui do pino e vai deixar na pinça. Deixando a pinça. E aqui os outros você vai tirando do pino. Pronto. Ficou assim a nossa pulseira. Como o meu tear é pequeno, só deu para fazer quatro estrelas. Mas aí depende do seu tear, né? Se você vai conseguir fazer bastante ou não. E aí agora que a gente tem tudo aqui na pinça, a gente vai pegar elástico branco, né? Ou então da cor da borda que você está usando. Vai colocar aqui na ponta e vai passar todos os elásticos. E aí você vai fazendo isso até a pulseira ficar do tamanho do seu pulso. E você conseguir usar. Quando você terminar, você pega um fecho e prende aqui. E aí você prende do outro lado também. E então fica assim. Essa é a pulseira que vocês mais pediram. Ela, no meu caso aqui, como o meu tear é pequeno, ela ficou pequena. Mas aí você pode fazer ela grande, né? Se o seu tear for grande. Eu espero que vocês tenham gostado. E também espero que vocês tenham entendido. Então não esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não foram inscritos. Eu vou deixar uma playlist com vários vídeos de elástico aqui na descrição. O link dela. Então você clica e vai ver vários vídeos de elástico. E é isso. Tchau. Até o próximo vídeo.